João preparou a armadilha. Eric e Hugo viraram um motivo de piada. Certeza que foi o Luigi que colocou cola na nossa cadeira. Isso não vai ficar assim. Desde quando o Conde tem coragem de se vingar da gente? Eles nem desconfiam que estão sendo observados. Mas eu acho que agora eles vão ficar ainda mais no meu pé. Fica tranquilo, já pensei em tudo. Vou ser seu novo guarda-costas particular. Nesta quarta, 15 para as 9 da noite... Só quero ver a cara do Conde quando ele comer esse x-areia feito no capricho. As Aventuras de Poliana. Aventuras de Poliana.